Meus amigos, namastê. Por que namastê? Porque ontem eu cometi uma falha muito grande e todo dia 30 de janeiro eu faço uma pequena homenagenzinha ao Mahatma Gandhi. Mas sempre faço, sempre, né? E ontem acabou que nesse envolvimento do dia a dia eu me distraí e esqueci. Eu já comentei com alguns amigos que se eu pudesse instituir um feriado eu instruiria o dia 30 de janeiro que foi exatamente o dia que mataram o Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi até hoje, ele continua vivo pra mim, no meu coração, ele continua vivo, né? Mataram ele em 30 de janeiro de 1948. E coincidentemente eu nasci em abril de 1948. Então, estamos indo pra 71 anos de ausência do Mahatma Gandhi. E como se diz que o cemitério tá cheio de insubstituível, eu ainda não vi alguém para substituir Mahatma Gandhi. Aí, dando uma olhadinha pela internet, eu fui buscar uma informaçãozinha, um texto muito interessante do Leonardo Triandópolis. Esse texto é de fevereiro de 2017. Aí ele fala assim, A morte é bem-vinda, Gandhi e a celebração da impermanência. Impermanência é interessante, que é um conceito muito discutido, né? E interpretado na cultura budista. Interessante esse conceito da impermanência. Tudo, tudo é impermanente. Inclusive a própria impermanência. Fantástico, acho legal. Então, esse pequeno texto de um conteúdo enorme do Leonardo Triandópolis, ele fala assim sobre Mahatma Gandhi. Violento, egoísta, machista, narcisista e apaixonado por dinheiro. Sim, essas foram algumas características de Gandhi. Porém, segundo o próprio Gandhi, até ele entrar em contato com a obra de John Ruskin, um escritor, poeta e desenhista britânico, que viveu a plenitude do século XIX e morreu no primeiro mês do século XX. Após o contato com a obra de Ruskin, Gandhi começou a repensar toda a sua vida e mudou. Mas mudou por completo. Digamos assim, tornou-se um Mahatma. Importante frisar que o Gandhi nunca aceitou o título de Mahatma, porque ele sabia o que vinha a ser um Mahatma. Então, esse título para ele era muito pesado e ele sabia das suas limitações, portanto, ele não aceitava esse título. E como a história nos conta, foi peça importante o Gandhi na independência da Índia, sem o uso da violência, sem o uso da violência por parte dele, porque a estratégia dele era que o indiano não reagisse à violência do Império Inglês para que o mundo inteiro percebesse como os ingleses eram violentos, como os ingleses maltratavam a quem estava abaixo deles. E o Gandhi falou, isso só vai ser possível se nós não reagirmos à violência deles. Pacifista, humilde, atencioso, vegetariano, grande pensador, o Gandhi renegou uma vida construída em cima do conceito dinheiro. Aí, nós podemos considerar uma atitude de Mahatma. O que a vida de Gandhi pode nos ensinar é que a única constante em nossa vida é a mudança. Daí, o título, lá em cima da impermanência. Tudo é impermanente. Ao rotular os outros ou a nós mesmos, estamos cometendo uma das faltas mais graves. Criminoso, bandido, coxinha, esquerdista, machista, feminaze, pessoa de bem, ignorante e resolvido, são adjetivos que só servem para alimentar o status quo da intolerância e impedir o diálogo, o relacionamento e a desconstrução coletiva. O estereótipo, a rotulação, só existe porque o ser humano quer se sentir seguro o tempo todo. O problema é que a segurança é talvez uma das maiores ilusões de todas. Se Gandhi estivesse vivo nos dias de hoje, será que ele ainda seria o mesmo e pensaria também da mesma forma? Gandhi está morto. Eu, isso é no texto original, eu diria, Gandhi não vai morrer nunca, porque só morre quem é esquecido. Isso é um conceito africano, só morre quem é esquecido. E o Gandhi não vai morrer jamais. E a morte, não só a de Gandhi, aqui no texto original, que eu tenho que reproduzir o texto, mesmo que eu discorde de algumas posições, mas eu tenho que reproduzir o texto. A morte, não só a de Gandhi, mas a minha, a sua, a de todos, é bem-vinda. Tanto a metafórica, quanto a concreta. Aí ele fala aqui, entropia. A morte é a única constante da vida, porque é pura transformação, impermanência. O bebê precisa morrer para viver a criança. E agora você percebe o seguinte, mais um comentário meu. Para o bebê viver na nossa, na nossa sociedade, ele tem que morrer para a vida intrauterina, não é? Ele morre para aquela vida uterina, para poder nascer para a nossa vida. Olha a transformação presente aí. Então, a morte é a única constante da vida, porque é pura transformação. É a verdadeira impermanência. O bebê precisa morrer para viver a criança. A criança precisa morrer para viver o jovem. O jovem precisa morrer para viver o adulto. O adulto precisa morrer para viver o velho. E o velho precisa morrer para viver a terra. Nem sempre o bebê vive o suficiente para vir a ser uma criança. Nem sempre o adulto vive o suficiente para vir a ser velho. E até quando a terra viverá? Uma estrela, ou então, um próprio planeta, morre para viver o universo? Nada é certo, nada é seguro. E isso não deve nos impedir de existir e coexistir. Talvez a insegurança nos aproxime. Talvez não. Então, o mais importante é celebrar a intermanência. E com isso, a gente se despede. E o próprio autor se despede também, dizendo o seguinte. Até a próxima transmutação. E eu também, isso aqui é uma imagem do Gandhi. Eu também me despeço, me desculpando, né? Porque eu sempre faço essa transmissão. Todo dia 30 de janeiro, essa é mais uma. E lá no meu site, professorivanluiz.com.br, tem as transmissões anteriores também. Então, muito obrigado pela atenção. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook agora. E depois vai ficar no... IvanLuizProfessor.blogspot.com. E aí, provavelmente no YouTube também. Então, até a próxima transmissão. E que Deus nos proteja. Namastê.